Já estão abertas as inscrições do curso Prevenção do Uso de Drogas para Conselheiros e Lideranças Comunitárias. Serão oferecidas 40 mil vagas para todo o país. A ideia é fortalecer a atuação para a prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas. O curso promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça é de graça. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço que aparece aí na sua tela.